Com as mais absurdas e descaradas manobras fiscais às vésperas das eleições, Jair Bolsonaro prepara uma bomba para o próximo governo. Um rombo que pode chegar a 300 bilhões de reais. Veja no comentário de João Caires. Vejam só, matéria do Jornal do Estado de São Paulo coloca que Jair Bolsonaro deixará um rombo no governo de praticamente 200 bilhões. Para quem assumir a partir de 1º de janeiro de 2023, esse rombo nas contas, em virtude das propostas eleitoreiras feitas em ano eleitoral por Jair Bolsonaro. Se somarmos aí as perdas do ICMS, a degeneração permanente do ICMS e do IPI, isso vai chegar a praticamente 300 bilhões de reais. Ou seja, um rombo nas contas, coisa pela qual o Bolsonaro se elegeu dizendo que os outros, em especial aquele discurso falso o tempo todo, que o PT quebrou o Brasil, aquela coisa toda. Lembrando que ele assumiu o governo das mãos de Michel Temer. Michel Temer que traiu o PT e Dilma dando o golpe de 2016. Então o PT está fora do governo desde 2016. Lembrando mais ainda que nós temos reservas cambiais da ordem de mais de 300 bilhões de reais, chegou a quase 400, herdadas pelo governo do PT. Que quando assumiu em 2003, tinha menos de 20 bilhões de reservas cambiais, praticamente nada. Então o Bolsonaro, com o seu discurso de atacar os outros, muito pelo contrário. E também o discurso neoliberal, esse discurso da grande mídia, de austeridade fiscal, que não deu em nada. Realmente quem cuidou das finanças públicas é justamente quem mais eles acusam de Estado gastador, de Estado intervencionista. Bolsonaro vendeu empresas, vendeu refinarias, o que acarretou o preço maior, o preço dos combustíveis aqui. E aí entrega o país para o próximo governante, para o próximo mandato, com um rombo de 300 bilhões. É lamentável. Então as pessoas precisam avaliar muito bem isso. Porque eles vivem se fazendo de vítima. Ai, ai, é sempre assim. E o PT? E o Lula? Olha que o Lula já saiu do governo em 2010. Lula foi presidente pela última vez e entregou o governo em 2010. Então há 12 anos eles ainda ficam falando de Lula, do PT, sendo que eles tiveram aí 4 anos para fazer alguma coisa. E muito pelo contrário, aprofundar as reformas de Temer. Temer, como eu disse, deu o golpe em Dilma com a questão da reforma trabalhista, com a questão da reforma da Previdência, de cortar os auxílios, de prejudicar tudo e mais um pouco, de cortar os investimentos em saúde, cortar os investimentos no ensino, na educação, em tudo. Se a gente olhar para o governo Bolsonaro, a grande obra do governo Bolsonaro, infelizmente, foi criar a nota de 200 reais. O que representa um problema do descontrole inflacionário. Então, a grande obra de Bolsonaro em 4 anos de governo, qual foi? Tente apontar se não foi nada mais, nada menos do que a nota de 200 reais.